Música Música O jeito que tenho é beber Compositor Edvaldo Rodrigues Tá doendo em mim Tô sofrendo sim Tô sentindo a tua falta Tua ausência me maltrata Eu tô ruim Eu tô ruim Já tô virado três dias Me afogando na manguaça Solidão minha companheira E um copo de cachaça Não sei se aguenta essa bagaça Logo eu que dizia que por amor Eu não sofria E hoje eu tô sofrendo Se ela não voltar Vou me acabar Bebendo O jeito que tenho é beber Pra tentar esquecer essa dor que não passa A saudade que mata Desse jeito eu vou morrer O jeito que tenho é beber Pra tentar esquecer essa dor que não passa A saudade que mata Desse jeito eu vou morrer De saudade de você 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 O jeito que tenho é beber É beber De saudade de você De saudade de você De saudade de você De saudade de você De saudade de você